O SENAC de São Sebastião do Paraíso está com vagas abertas para quatro cursos. Quem dá mais detalhes é o auxiliar administrativo Jean Paulo da Silva. Jean, quais cursos estão com vagas abertas nessa ocasião? Então, Angélica, aqui no SENAC, nesse momento, a gente tem vaga para quatro cursos. Duas turmas gratuitas de cabeleireiro, uma à tarde e outra à noite, e duas turmas, uma de operador de computador e outra de recepcionista, também gratuitos. O operador de computador é à tarde e o recepcionista é à noite. Jean, quem pode se inscrever, quem pode optar por esses cursos? Pois então, cada curso tem um requisito. Por exemplo, o curso de cabeleireiro, ele vai requisitar que você esteja matriculado no ensino médio e tenha mais ou 16 anos. O curso de recepcionista, ele requer 16 anos, ensino médio completo ou incompleto. Já o curso de operador de computador, ele requisita sétima série do ensino fundamental e 15 anos completos no ato da matrícula. Como a pessoa pode se matricular, qual é o procedimento, Jean? Pois então, existe uma documentação que é requisitada de cada aluno. Por exemplo, para a maioria dos cursos é CPFRG, comprovante residência e de escolaridade do candidato. Se ele for menor de idade, ele vai trazer CPFRG do responsável dele, que no caso pode ser pai ou mãe. De toda essa documentação angélica, o candidato interessado, ele tem que me trazer original e uma cópia em Xerox. Por quanto tempo esse candidato vai frequentar esse curso? Qual o tempo de formação dele? Isso também varia de curso para curso. Operador de computador são dois meses de curso, o curso de recepcionista são três e já o curso de cabeleireiro são seis meses. Totalmente de graça, ele não vai ter custo nenhum com isso? Nenhum. O candidato que ingressa nesse curso, ele não vai ter nenhum ônus com ele. Certo. E que tipo de formação ele sai? Ele sai com o diploma do SENAC, que já é reconhecido em todo o Brasil? Exatamente. Todos os cursos eles têm certificado. Ou seja, além da qualidade da prática que o SENAC tanto prega, você também, que se capacitar dentro do SENAC, recebe um certificado com validade em todo o território nacional. Jean, até quando vão as inscrições e quando tem início esses cursos? As inscrições, elas vão até a data de início do curso, que nesse caso, para todos eles, é até o dia 21 de outubro. Mas uma coisa que a gente sempre salienta, é muito importante que o candidato interessado, ele venha no SENAC o quanto antes, porque as vagas são limitadas e elas já estão acabando. Ok. Para quem quiser mais informações, vira até aqui ou telefonar. Qual o número? Quais os contatos? Os nossos contatos são 35315251 ou 35315800 e também o nosso endereço, que é a Rua Tenente José Albino, no número 580, aqui no centro. É fácil de encontrar. Angélica. Obrigada, Jean. Então, oportunidade que não pode deixar passar, eu volto nos estúdios do Sudoeste. Acontece. Obrigada. 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 E aí musti